Oi pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá! Olha aí, uma questão, outra questão de química orgânica de reação aberta, né? Bem legal. Qual a massa molar do aldeído obtido pela oxidação do álcool etílico? Obviamente, os valores das massas molares são dadas na tabela periódica da prova, né? Então, veja. Pessoal, qual a massa molar do aldeído obtido pela oxidação do álcool etílico? O álcool etílico é o etanol. Quando ele oxida parcialmente, ele vai dar um aldeído. Com a mesma quantidade de carbonos, é o etanol. Então, C2H6O, que é o álcool, ao oxidar, vai dar quem? C2H4O, que é o aldeído. Então, a questão era você saber a reação. Era isso o problema. Porque agora, veja, agora ficou direto. Aqui vai dar quanto? Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Claramente, eu vou dizer mais uma vez, isso é dado, tá? Então, aqui vai dar 24, 30, 46 gramas. 46 gramas, que vai estar para quanto? Aqui, ó. 2, 4 e 1. 24, 4 e 16. 6 e 4, 10 e 14. 3 e 1, 4. Então, qual a massa pela oxidação do etanol? Exatamente, 44 gramas. Pô, Google, foi muito fácil. Foi, mas tinha que saber fazer a reação na limpa, né? Esse é o problema. Toda questão aberta tem um trabalho, que é fazer a reação. Obviamente, isso aqui que ele se refere é uma oxidação parcial. Por quê? Porque se fosse total, o produto final seria quem? O produto final seria um ácido carboxílico. Seria o ácido etanolico. Mas ele fala que parou no aldeído, então parou no aldeído. Gostasse dessa, foi legal, não foi? Então, 44 gramas, respostinha linda da questão. Beijão.